Caralho Olha o duplo lá, velho O duplo vai ficar lá na feira Deu merda, deu merda Ali não tá não Ali deu merda, ali deu merda Ali deu merda Tá fareu, velho Caralho, deu merda, deu merda Na ponte, na ponte Filé, filé, filé Tranquilo, tranquilo Não, não Na beiradinha Na beiradinha Não, não, ele tá no Fred, ele tá lá na calçada Tranquilo Na porra, viu Avisei Vai lá com ele Ele tá na feira Olha o estendo, velho O estendo tem que abrir pra lá, porra Voltar-se Merda, velho Pousou O estendo pousou Em cima do Em cima do negócio lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá